Se o tempo pensar é bem assim Parece que não dá Ou parece que é um fim Mas sempre chega o tempo E você sabe As manécias em tua vida Homem não motivará A partir de hoje sua vida muda E a alegria em seu coleção Você não vai ousar seu abraço Onde tu vai ser mais que um campeão Onde a leração se vai te ligar Onde Jesus Cristo está neste lugar Onde ele chega algo que acontece De volta fechada não dá pra ficar Onde a leração se vai te ligar Se o tempo pensar é bem assim Parece que não dá Ou parece que é um fim Mas sempre chega o tempo De eu te exaltar As promessas em tua vida Homem não pode parar A partir de hoje sua vida muda E a alegria em seu coleção Você não é orar no braço Com isso você é mais que um campeão Hoje eu vou te iluminar Pegar o caminho